salve tropa beleza passando aqui no começo do vídeo só para avisar vocês que na descrição mano tem aí o grupo do WhatsApp e um link o Instagram do canal beleza segue lá no Instagram mano porque lá eu posto novidades e tudo direitinho os eventos o live sorteio de Gold e tudo mais no grupo do WhatsApp tá na descrição o link mano é a mesma função posto lá muita conteúdo chamam para gravar e tudo direitinho beleza quem tá lá no grupo mano participa mais fácil dos conteúdos do canal beleza então se você quiser trocar ideia com a gente lá fazer a resenha mano entra no grupo para fazer a bagaça acontecer beleza valeu família forte abraço conto com vocês espero vocês lá salve tropa beleza sola aqui rapaziada seguinte hoje eu tô trazendo aí para vocês dicas de como jogar standoff velho quer dizer né algumas dicas sobre o standoff por quê porque mano eu criei essa conta aqui cara é sem criada né e só algumas partidas do aliados e o peões leves mas eu vi o que o jogo não te dá tutorial cara ele não te dá tutorial não te ensina nada então eu pensei pô vou fazer um vídeo para os iniciantes né porque cara o que eu vi aqui nesse jogo mano o jogo é muito bom cara porém falta um tutorial para iniciar aí a vida de algumas pessoas beleza então eu vou fazer esse vídeo aqui em parte 1 e parte 2 essa vai ser a parte 1 onde eu vou estar informando aqui o Lobby para vocês e e a parte 2 eu informo dentro do jogo como que funciona melhor beleza no caso uma sala de treinamento uma partidazinha ali mostrando para vocês algumas coisas eu criei essa conta também aqui rapaziada para fazer uma sériezinha mostrando as md10 da dos aliados e do competitivo o resultado sabe jogando as partidas e ver que é que sai gravei 4 do aliados porém os áudios ficou ruim então eu vou ter que gravar tudo de novo beleza gravar 6 partidas e mostramos os resultados só para a gente ter uma noção aqui no competitivo de uma aliados joguei 4 partidas ganhei 3 perdi uma beleza então tá razoável agora vamos para as dicas mano beleza tu baixou teu jogo tu foi lá na playstore baixou beleza foi o login no jogo massa vai criar tua continha lá teu e-mail recomendo entrar via e-mail porque é mais difícil de você perder o seu e-mail né ou fazer um e-mail fake seu para você deixar ali com a conta né para você não correr risco de perder seus e-mail principal beleza é fez o seu cadastrozinho no jogo que que acontece ó grupo da comunidade solaboot link na descrição aí que que acontece mano é você vai aparecer aqui o jogo vai te dar essa opção aqui ó crie o seu nome beleza tu vai criar teu nome ali vai colocar o bagulho bonitinho maravilhoso massa vai vir aqui colocar tua foto linda e maravilhosa escolhi uma dessas aqui uma da tua galeria e beleza vai ficar massa fora isso o jogo te dá uma caixa inclusive eu peguei até essa região 22 aqui ele vai te dar uma caixa e mais nada mano só isso ele não te mais nada aí que que acontece como dica mano não entra no jogo não vem aqui dá gol e vai dar cara no jogo não recomendo mano eu recomendo tu vir aqui ó na sala de treinamento peraí beleza mano tu vai vir na sala de treinamento ou não né opcional mas eu recomendo tu vir aqui ó é configurações aqui mano vai mexer na interface do jogo primeiro para depois ir para o jogo aqui vai ter um serviço geral o serviço geral mano tem você vai ver aqui ó visualizar braços e armas vai estar no padrão recomendo deixar no clássico o clássico é sempre melhor cara ele esconde um pouco mais a a skin da arma ali deixa mais deixa tua visão do jogo mais aberta eu recomendo usar o clássico é visualização de rude e visível lógico né não sei se tu queira gravar deixa ali meio fred mas até isso então status e bateria e contador de fps mano deixa ligado cara é bastante interessante essa opção beleza aí vem aqui embaixo e aplica próximo privacidade autoridade acho que é desnecessário sair também por vídeo no vídeo mano se teu celular não é muito bom não deixa na gráfico alto tá ligado porque vai ficar o alto médio que isso vai cair bastante o fps e vai esquentar tua celular mais rápido vai deixar você ali com mais lentidão dentro do jogo que eu não recomendo então deixa uma mescrada assim entre médio e baixo tá ligado ainda vai tá bom só não não deixem muito baixo porque tu vai ficar com o gráfico de moneycraft eu não recomendo não beleza tem aqui o detalhe de sombra eu deixo tudo aqui mano padrão isso aqui eu deixo dois médio dois baixo e um médio é o que eu uso beleza esses aqui eu não meixo bastante então deixar por aí mesmo vamos para o controle controle mano é primeiro tu vai ter que vir aqui ó personalização aqui tu vai fazer o teu meu rude já vou espalhar meu rode de três dedos aqui beleza no meu rode de três dedos eu uso sombra de tiro e não uso o botão inclusive deixa eu fechar aqui logo para vocês vocês vão vir aqui ó sensibilidade mano daqui a pouco eu falo sobre ela beleza por lá por lá tu vai vir aqui ó vai tá assim toque toque duas vezes na tela para quem não conhece mano você vai ter que tocar duas vezes na tela para poder pular e isso é chato mano pai quem é iniciante ele não vai saber fazer isso então vem aqui na configuração controle se coloca opção botão beleza é joystick mano já este fixo eu recomendo mais do que o toque livre ou flutuante beleza então deixa ele fixos e marotinho ali no cantinho que vou achar que você achar melhor botão da tirar apenas o botão apenas zonas e botão mais zona mano eu uso apenas zona o botão é bom para quem joga de dois dedos eu jogo de três então zona para mim é mais interessante aí eu deixo só zona beleza beleza daqui a pouco eu mostro de novo meu road lá e vocês tem uma noção mira mira mano é sempre bom mexer vou até spawnar até a minha mira aqui vou passar para vocês ver é opcional deixar estática ou dinâmica para mim não vejo muita diferença não eu deixo dinâmica e aqui em relação às linhas você pode ocultar ou colocar elas mas é mesmo para mim tanto faz mano porque eu uso a todo zerado aqui e uso em 16.51 que vai ficar esse pontinho aqui o que para mim ficou muito bom beleza e aqui nesse lado aqui é a cor da bolinha tá ligado deixei lá assim mais ou menos assim que fica bom mas um verde bem escurinho tá ligado é massa o botão secundário de granada eu não uso forma alternativa de largar mas também não uso modo agachar mano modo agachar não deixa alternar porque alternar você vai ter que apertar uma vez para baixar e outra vez para levantar eu acho isso muito ruim assim cara então é melhor você botar em segurar em segurar você segura para agachar o tempo que você quiser e quando você soltar o botão agachar o boneco vai começar a dar normal beleza visualização de mapa mano eu deixei aqui em uma janela eu acho bacana uma janela não coloco no radar então tá massa vamos lá para personalizar de novo no personalizar mano apenas zona essa parte aqui de cima onde tá lá o botão de agachar tá vendo aqui eu consigo atirar e agachar ao mesmo tempo o que é muito bom isso aí mano já é um rude 3d cara vai ser o melhor rude 3d pra vocês que você consegue agachar ali e atirar ao mesmo tempo e segurar o recuo bastante mirazinha ali da sniper eu deixo ali do lado da granada eu acho bacana ali eu consigo puxar rápido que é perto do modelo de puxar tela a arma padrão lá em cima tem que usar também perto da mira mas não gosto desde lá em cima botãozinho aqui de trocar a arma direitinho e pular aqui embaixo padrão mano padrão rude de dois dedos só mudei que o meu agachar foi lá para cima e a zona de tiro entrou na vaga do botão de tiro bacana mano se você entrar na zona de treinamento aí um bom tempo você consegue pegar aí uma boa agilidade com três dedos eu recomendo bastante dois dedos é bom de jogar tá ligado mas se você o papa três dedos cara é foda a sensibilidade mano é aqui cara sensibilidade é pessoal não recomendo você olhar a minha aqui queria copiar cara eu não recomendo isso é isso mano isso não tem lógica porque é o gosto do celular é o gosto que você tem de segurar sua tela é o gosto que você tem nos tá ligado a sensibilidade agilidade que você mesmo tem que você tem que se auto criar então mano eu recomendo você entrar na sala de treinamento primeiro aqui ó sala de treinamento cadê aqui jogar sala de treinamento aqui eu recomendo você ir lá na sala de treinamento e procurar sua sense cara fica mexendo para um lado para o outro até achar a sensibilidade certa recomendado beleza voltando para cá usou a sua sensibilidade mano padrão beleza agora tu vai massacrar os cara vai para onde vai para o modo de mata mata porque não mata mata só porque lá você vai ter muito mais desafio e vai conseguir aí spawnar constante morreu spawna morreu morreu spawna morreu spawna quando você espalhar você vai tá ali treinando sempre aquecendo sua mira pegando suas agilidades e sensibilidade deixando mais ainda caso estiver errado caso você não goste você vai tá ali modificando beleza depois eu vou trazer mais dicas aí rapaziada de como tá aí melhorando seus rude de partidas aí como você pode estar dentro do jogo se auto melhorando beleza isso aqui vai ser para o próximo conteúdo ó a minha conta não tem 5 horas mano acho que só tem 5 horas de criação 5 horas isso mesmo joguei moda aliados consegui aqui ó um bocado de skin já inclusive até 0.31 de gold tem um ali se passa vender essas duas armas aqui eu consigo um de gold ó tá vendo ó consigo mesmo consigo fácil mas eu não vou vender não porque eu gosto da CG22 beleza tropinha é isso aí rapaziada não tem muito o que falar sobre a interface tem mais o que falar dentro do jogo beleza a interface você só vai mexer nisso nas suas configurações aqui e depois vai para dentro do jogo dentro do jogo a gente conversa outro estilo e som aqui mano não tem muito o que falar sobre o som eu gosto de deixar assim do jeito que tá aqui e não interfere em quase nada oh chat de voz beta eu não tava usando isso não não eu não uso isso não beleza tropinha é vou ficando por aqui beleza se você gostou das suas dessas dicas padrão aí deixa o teu like e se inscreve mano compartilha o canalzinho aí pra gente bater a meta de um cada inscrito fechou? fechou? eu vou estar trazendo outro vídeo daqui a pouco fechou mano é rapaziada essa noite vai ter live aí mano de x1 dos inscritos mano então perde beleza vai ser valendo gold 350 de gold pro ganhador e pro segundo lugar 100 de gold pra ficar feliz beleza tropa é isso aí rapaziada vou ficando por aqui um forte abraço daqui a pouco eu trago outro vídeo informando como plantar C4 defusar C4 é o que o CT tem que fazer o que o TR tem que fazer dicas sobre os mapas mano eu tenho muita coisa pra trazer pra vocês infelizmente tô demorando a postar vídeo devido a escorreria que tá acontecendo aqui no meu trabalho dentro de casa então é isso aí rapaziada um forte abraço link do grupo do whatsapp na descrição lembrando mais uma vez o instagram também tá na descrição mano então segue nós lá e bora que bora pro próximo vídeo valeu rapaziada forte abraço tchau